Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje, vamos ver qual é a maior causa de demissão nas organizações. Você já deve ter ouvido dizer que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas são demitidas pelas suas competências comportamentais ou socioemocionais . E, pela minha própria experiência em contratar e demitir nas organizações, isso parece bem verdade. Mas vamos mais longe, vamos ver o que dizem algumas pesquisas de opinião. Antes, vamos definir que as competências socioemocionais são aquelas que permitem ao profissional criar bons relacionamentos interpessoais e manter um bom controle emocional, com o objetivo de executar bem suas tarefas, manter um bom ambiente de trabalho e contribuir para o sucesso coletivo. Um estudo da consultoria Robert Half, com resultados divulgados na Exame Online em 2014, perguntou aos diretores de recursos humanos sobre os principais motivos de demissão no Brasil, que responderam 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 16. por falta de garra ou por problemas de relacionamento interpessoal, ou seja, problemas relacionados às suas competências socioemocionais. Segundo um levantamento da consultoria global de recrutamento, Page Personnel, publicado no portal de notícias G1 em 2018, feito com 1.400 profissionais de RH de empresas de vários setores, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Conheço ainda uma pesquisa de opinião publicada em 2019, feita pela Airtasker, plataforma online australiana que conecta clientes com profissionais, em que 800 empregadores foram perguntados sobre a razão da demissão de seu último empregado, e as respostas, cujo total soma mais de 100%, foram as seguintes. Ter questões de atitude, 57%, ter questões de personalidade, 41%, não realizar a tarefa como esperado, 40%, fraco comparecimento, 34%, quebrar políticas corporativas, 31%, pedir aumento, 23%, 23%, roubar, 20%, atrasar, 18%, ganhar demais, 13%, e outros 3%. Também aqui, maciçamente, as competências comportamentais são responsáveis pela grande maioria dos motivos de demissão. Já vimos que as fracas competências socioemocionais ou comportamentais do profissional são decisivas num momento de demissão, sendo, em geral, a maior causa de demissão nas organizações. Ora, isso nos mostra claramente duas coisas. De um lado, as organizações não estão conseguindo avaliar corretamente as competências socioemocionais do candidato no momento da sua contratação. E, de outro, o profissional contratado não cuida de desenvolver as suas competências socioemocionais, ou não as valoriza adequadamente como deveria, negligenciando-as durante o trabalho. Existe, portanto, para ambas as partes, uma rica oportunidade de melhoria se atentarem para esse fato. Vamos ver um resumo? As competências socioemocionais, ou comportamentais, soft skills em inglês, são aquelas que permitem ao profissional criar bons relacionamentos interpessoais e manter um bom controle emocional. Em geral, as competências técnicas têm sido decisivas no ato da contratação, mas as socioemocionais têm sido a maior causa de demissão. Isso indica uma grande oportunidade para as organizações aperfeiçoarem seu processo seletivo, e para os profissionais desenvolverem mais as competências socioemocionais. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Tchau, dê um like e se inscreva no canal.